Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal se você gostar desce o dedão no like se inscreve no canal para fazer parte da família seja membro mestres do manejo estamos aqui com o fenômeno o mito o manivela eu vou estar mostrando para vocês aí o dia a dia da máquina o dia a dia do fenômeno agora eu tô doido para esse bicho entrar para muda de penas mas o bicho é quente demais não entra de jeito nenhum o que eu fiz o que eu vou fazer e se mais é agora gente havia preparado este lado para a fêmea do manivela e este lado para a manivela só que o bicho é muito quente o bicho é quente demais e a fêmea dele também a fêmea dele é muito quente por demais entendeu então tive que deixar desta maneira aqui entendeu colocar a fêmea de outro pássaro ali para poder esfriar a fêmea do manivela entendeu pássaro tá começando a mostrar que vai esfriar porém tem dia que amanhece mais bonito e ainda dá umas cantadas aí dá uns piripax entendeu pássaro é muito top entendeu então assim que o pássaro vai começar a derrubar algumas penas a fêmea dele esfriar bastante vou colocar a fêmea dele aqui tá vou colocar a fêmea dele aqui beleza isso é importante ou se não deixa da forma que está porque como ele vai fazer a muda sem ver a fêmea assim será entendeu quero mostrar para vocês também o manejo do cicatriz né cicatriz ele está aqui ó o manejinho dele tá fazendo muito bem para ele tá tá fazendo muito bem para ele eu estou gostando do resultado pássaro fazendo a muda aí com sua fêmea na mesma gaiola tá e eu tenho gostado do resultado pássaro mostrou que está gostando desse manejo né pássaro mostrou que tá gostando desse manejo isso é muito importante e isso é muito bom entendeu então fica aí a dica para você não sei como você vai colocar os seus pássaros para fazer muda de penas é importante pássaro de competição os melhores agora estarem assim ó como o manejo como o cicatriz estarem separados para poder fazer a sua muda de penas né poder fazer a sua muda de penas tranquilamente tá porque na temporada lá para setembro eu vou querer ver o cicatriz cantando eu não vou querer o cicatriz em muda vou querer o cica cantando vou querer uma nivela cantando e se agora eles estiverem quentes fogosos cantando muito na temporada vai tá quieto vai tá fazendo muda vai tá caindo penas e não é isso que a gente quer tá bom que a gente quer é o pássaro cantando muito pássaro tá mostrando tudo que ele tem para entregar e com certeza essa temporada vai ser top se Deus quiser tá bom então permita que os seus pássaros façam muda de penas permita não fique entubando de fêmea a mas eu tenho um pássaro que eu quero que ele fique cantando agora eu tenho que eu quero preparar ele para setembro tudo beleza perfeito ótimo assim como eu tenho aqui o aloque tenho o presente que eu posso ficar traquejando posso ficar bagunçando com eles você também pode ter o seu pássaro para ficar badernando entendeu e isso aí não vai atrapalhar os seus coleiros seus pássaros principais de cantarem beleza beleza